Olá, começa agora mais um Papo com Pesquisa. No programa de hoje você vai ver o projeto Plantas Medicinais, relação entre uso, terapia medicamentosa e estresse oxidativo. Fique com a gente! Esse projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar o uso de plantas medicinais em Novo Hamburgo e região. E dentro dessa avaliação a gente faz a avaliação da adesão à terapia medicamentosa, então se o uso de plantas medicinais está interferindo no uso de outros medicamentos. A gente avalia estresse oxidativo, então se essas plantas estão sendo benéficas ou elas estão trazendo toxicidade, aumentando o estresse oxidativo. Então a gente está na fase inicial dessa avaliação. A gente está fazendo inicialmente um mapeamento das plantas mais consumidas pela população da região. As mais utilizadas são capim-cidró, macela, hortelã, poejo. Então a partir disso depois a gente vai pegar os pacientes usuários dessas plantas e avaliar o estresse oxidativo nesses pacientes. A gente tem um primeiro contato com o paciente, que a gente informa os objetivos do projeto. Registrado o interesse deles, a gente procede então com entrevistas, que são basicamente através de cinco questionários, que vão verificar a atividade física, as características clínicas desse paciente, por exemplo, as patologias que eles apresentam, os medicamentos que eles utilizam. Também a gente aplica questionários a respeito da adesão à terapia medicamentosa e também questionários de qualidade de vida. Estresse oxidativo é quando a gente gera algumas moléculas que são danosas ao nosso organismo, que são os radicais livres. E o nosso organismo tem formas de combater essas moléculas. Então a gente tem defesas antioxidantes naturais que vão combater os radicais livres. No entanto, em algumas situações a gente produz muitos radicais livres e as nossas defesas não conseguem neutralizar todas essas moléculas, ou as nossas defesas estão deficitárias e não conseguem neutralizar aquelas moléculas produzidas naturalmente. Então a gente quer avaliar, porque muitas plantas têm poder antioxidante, elas ajudam a prevenir o estresse oxidativo, mas tem vários estudos que mostram que outras não, que outras podem gerar. Então o objetivo do trabalho é avaliar para ver quais seriam protetoras e quais seriam tóxicas nesse sentido. Esse projeto é bastante interessante porque ele contribui para a nossa formação, uma vez que a gente tem um contato com o paciente e a gente também consegue ter essa vivência do laboratório, com as próprias análises que a gente acaba fazendo com o sangue desse paciente. Então ele é um projeto bastante amplo que vai para bastante áreas. Inclusive eu estou fazendo o meu trabalho de conclusão de curso nessa área, que está verificando se há uma influência do consumo de plantas medicinais relacionado com adesão. Ou seja, se o paciente que utiliza a planta medicinal está substituindo pelo medicamento ou não, ou se seria um mito ou de populações também com uma idade mais avançada, enfim, por acreditar em terapias mais naturais. Se vê um impacto social importante porque o Ministério da Saúde, ele incentiva o uso de plantas medicinais. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos várias espécies nativas, que são utilizadas como medicinais, mas que não tem muitos estudos científicos a respeito. Então a ideia é que daqui a quatro anos a gente consiga fazer um mapeamento do que é mais utilizado na região, consiga-se fazer uma avaliação se essas plantas estão interferindo no potencial antioxidante ou na geração de radicais livres dentro dos nossos pacientes, e se os pacientes estão deixando de tomar medicamento para usar plantas, porque isso também é avaliado. E isso vai dar subsídios, inclusive, para o SUS, para fomentar o uso de uma ou outra planta. Nesse sentido, a gente não quer dizer que a planta faz mal, a gente quer dar subsídio para o uso racional dela, para que ela consiga ser utilizada adequadamente. O uso de plantas medicinais é uma prática que acontece no mundo todo e há milhares de anos, então é um assunto bastante pertinente, não só para a área da pesquisa, mas para a área da vivência dessas pessoas mesmo, uma vez que o conhecimento científico está aliado ao conhecimento tradicional, ao conhecimento popular. Esse projeto começou em maio desse ano, e até agora a gente já entrevistou em torno de 70 pacientes. Desses é que a gente já viu as plantas mais utilizadas. A gente está fazendo essa catalogação, a gente já dosou alguma coisa no laboratório, mas ainda tem mais quatro anos de projeto pela frente.